Glória a Deus, graças a Deus, aleluia, aleluia, irmãos, tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor, aleluia, aleluia. Ô Jesus, Deus maravilhoso, nós temos graça ao nosso Deus, irmão, como a irmã estava falando aqui, irmãos, é uma alegria. Eu também nunca tinha trabalhado com criança, mas a gente vai aprendendo cada dia com eles, né? Glória a Deus! 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 O som de Deus vai descer O som da sua fé, o que eu posso contemplar A vitória que descendo, a pontua deste lugar O cego pode ver, o mundo vai parar Quando é que é de milagre, o som vai mudar O mesmo que eu perdo, o dia de Davi Hoje é um jovem, ele opera hoje a mim O som da sua fé, o que eu posso contemplar A vitória que descendo, a pontua deste lugar Aleluia! A vitória que descendo, a pontua deste lugar A pontua que descendo, a pontua deste lugar O seu amor respondendo O som de Deus vai descer O som da sua fé, o que eu posso contemplar A vitória que descendo, a pontua deste lugar O cego pode ver, o mundo vai parar Hoje é um dia de milagre, o som da sua fé, o que eu posso contar A vitória que descendo, a pontua deste lugar 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 A vitória que descendo, a pontua deste lugar